A pequena família pra mim é ganhar, ganhar pessoas pra Jesus. A minha casa está aberta há um ano e três meses. E nesse propósito de ganhar pessoas pra Jesus, eu tenho um caso especial, né? Que é o caso do Claudemir, né? Que era um amigo do meu filho, que vinha nos visitar aqui. E ele só vinha até o portão. E um dia ele foi convidado a participar da nossa pequena família e ele está aqui até hoje. E hoje faz parte dessas 25 pessoas da nossa pequena família. E aí 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 E aí